Meu Deus A vida sem ela é um poço que já não dá pé Eu não sou nada sem essa mulher Eu faço loucuras por essa mulher Sou dela, eu não nego, eu sou dela Essa mulher é meu castigo Eu quero essa mulher comigo Sou dela, eu não nego, eu sou dela Essa mulher é meu castigo Eu quero essa mulher comigo Eu quero essa mulher comigo Meu Deus, eu perdi o juízo por essa mulher Eu mergulhei de cabeça e perdi a ração Não dá pra negar o que sinto por essa mulher Quando ela me toca e diz que me quer Meu Deus, eu sou louco por essa mulher Sou dela, eu não nego, eu sou dela Essa mulher é meu castigo Eu quero essa mulher comigo Eu quero essa mulher comigo Sou dela, eu não nego, eu sou dela Essa mulher é meu castigo Eu quero essa mulher comigo Eu quero essa mulher comigo Eu quero essa mulher comigo Sou dela, eu não nego, eu sou dela Essa mulher é meu castigo Eu quero essa mulher comigo Eu quero essa mulher comigo Sou dela, eu não nego, eu sou dela Essa mulher é meu castigo Eu quero essa mulher comigo Eu quero essa mulher comigo Meu Deus, eu perdi o juízo por essa mulher